Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui o melhor jogo que tem do Bob Esponja no Roblox, tá ligado? Não tem outro jogo melhor que esse daqui, esse aqui é uma versão não oficial, tá ligado? Que é o SpongeBob, tem Sponge Construction Project, você pode ver que tá em dev aqui. Vai ter vários minigames, eu resolvi trazer isso pra vocês porque eu gosto dos jogos que tem na Steam do Bob Esponja, eu sempre joguei quase todos, tá ligado? E aqui agora tem no Roblox pra nós, ó. Você pode ver que tem 800 pessoas, ele é um pouco, na verdade ele se mantém atualizado, como você pode ver aqui embaixo, aqui aparece a propriedade, Nickelodeon, Paramount e tudo mais. Cara, tem badge pra você desbloquear também, ó, tá vendo aqui? Tem bastante badge. Tem bastante personagem pra você pegar e como eu falei pra vocês, ele é diferente, o gráfico é diferente, não tem nenhum parecido com esse daqui. É bem nesse estilo que tá aqui, ó. Eu vou entrar no jogo lá pra mostrar pra vocês e se vocês curtirem, eu posso trazer outros vídeos aqui pra vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá ver como que é o jogo. Aí galera, eu entrei aqui, como você pode ver, ó, aqui tá Roblox, tem Sponge Construction Project, tá Whip aí do lado direito ali, ó, vou dar um play aqui. Aqui são os personagens que tem, ó, Bob Sponge, tem o Patrick, tem o Lula Molusco, o Sr. Sirigueijo, a Sandy, não tem o Gary ainda, tá vendo aqui? O Plankton e a Karen aqui, tá vendo? É Karen o nome desse robô aqui, não é, Todd? E o Todd tá aqui comigo, olha, só que o Bote tá bugado no Discord, então você não vai escutar a voz dele. Mas ele tá aqui, esse robôzinho aqui. Eu vou pegar o Lula Molusco. Olha isso aqui, galera. Olha que da hora isso aqui, ó. Mano, a animação tá igualzinho do desenho, ó. Eu posso pegar o hambúrguer aqui, ó, o hambúrguer de Siri e comer. Ó, desbloqueei uma bad ainda. Vou colocar o chapéuzinho nele. Ó, ó o hambúrguer. Quantas mordidas aqui é pra acabar? Acho que umas cinco, né? Ó, cara, mano, tá muito perfeitinho isso aqui, galera. Olha isso. Vamos entrar na casa do Bob Sponge, cheguei, Todd. O Todd tá aqui, cara, Todd tá ali pro Sponge. Tem como andar normal e correr também, ó. Ele corre, ó. Tem as outras partes do mapa também. Ali tem o Silvio de Guia, que tá pra lá. E aqui tá... Aquela das... Dos bichinhos monstros, que eu acabei de esquecer o nome. Deixa eu entrar aqui. Olha um carteiro aqui. Oxe, o carteiro não tá aguentando a minha cabeça. Deixa eu entrar aqui. Olha aqui, igualzinho, galera. Nossa, dá aqui como sentar? Olha a gente com o meu senta, Todd. Se liga a gente com o meu senta. Olha o meu pé. Tem quatro pés. Dá pra colocar a mão pra frente, ó. Faltou só o controle, né? O controle na mão. Dá pra ligar a televisão? Deixa eu ver. Olha o andar, galera. O andar também tem mesmo pegado, tá vendo? Aqui não dá pra andar, não? Aqui dá, ó. Aqui é cozinha, mano. Olha o negócio aí. Tem como pegar isso aí? Ah, tem como pegar, ó. Fazer bolha. Olha que doideira. Eu falei que não dá pra fazer, mano. E pra cá, essa porta dá pra passar? Oxe, olha o fundo da casa. Vamos entrar na minha aqui agora. Chega aqui. Eu tô na minha. Aqui. Galera, tá muito perfeito isso aqui, ó. Os personagens. Olha a cara de bunda do molusco. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, vamos entrar pra cá. Aqui é cozinha? E não tem como passar, não. Até o pulo tem barulho, ó. Olha isso. Dá pra fazer parkour aqui? Nossa, travou minha cabeça ali. Chega pra cá, Todd. Aqui em cima tem outros negócios também, ó. Deixa eu ver o que é essa lupa aqui. Tem uma lupa aqui que não dá pra clicar. O segundo é pra você selecionar o personagem que você quer. Deixa eu pegar o sirigueijo. Olha o sirigueijo. Olha o pezinho. A animação do pezinho, galera. Que legal. Olha isso. Você pegou a cara, hein, mano. Pega o plank que tá aí. Vai ter, pelo jeito, galera, vai ter outras roupas. E tem como tirar a musiquinha também, ó. Olha a animação do meu pé, que legal. Olha o tamanho seu. Deixa eu ver. Chapeuzinho. Mano, olha o chapeuzinho onde fica em mim. O chapéu fica dentro do meu olho. Tem alguma coisa errada aqui. O ruim que nós perdemos o negócio de fazer bolha, Todd. Vamos sair daqui. Vamos entrar na casa do Patrick. Vamos no Patrick ali. O que ele tá fazendo aqui? Cara, é igualzinho, mano. Não dá pra ligar a televisão. Dá pra sentar aqui? Mano, cadê meu pé? Eu fico sem pé? Senta aí pra ver. Ah, não. Eu não tenho pé. Cadê meu pé? Meu pé tá aqui, ó. Só que só tem um cutoquinho só. Nenhum dos dois dá pra saber onde que tá o meu aqui ainda. Vamos sair. Exit. Vamos lá pras águas-vivas lá. Pra lá de lá. Dá pra correr também, perto de shift. Eu tô moscando aqui. Ó, ele fica mais ligeirinho, tá vendo? O engraçado é o Todd correndo nesse tamanho minúsculo ali. Tentando alcançar meu personagem. Calma aí. Ah lá, tem umas estátuas do... Deixa eu ver. Cadê onde tá o negócio pra pegar água-viva? Será que tá por aqui? Ou lá nas estátuas? Tem umas estátuas do Bob Esponja ali, galera. Acho que é uma cratera aqui. Acho que é isso. Acho que ele vai adicionar alguns minigames, galera. Tipo, caçar água-viva que vai ter também, tá vendo? Olha que legal. Olha que louco isso. Mano, que da hora. Mas eu acho que nessa parte aqui é só isso mesmo. Vamos voltar ali, Todd. Acho que não tem outro mapa além disso aqui, não. Barulhinho de ir pulando. Deixa eu trocar de personagem. Vou pegar a Sandy. Mano, olha a Sandy, mano. Cada personagem que você pega aqui, galera, libera uma bad diferente, tá vendo? Então se você pegar todos aqui, vai liberar todos. A Sandy não tinha pegado. Cadê você, Todd? Você sumiu aqui, hein? Tô vendo só você pulando, o barulho de você pulando. Ali, ó. Nossa, o seu nome fica pequenininho, mano. Fica minúsculo o seu nome aqui na distância que eu tô. Cheguei aqui, vamos lá pra frente. Aqui tem como falar com os caras? Deixa eu ver. Ué. Eu falei com o cara, o cara machucou a perna. Ah, é palavras aleatórias. Uma palavra que não faz sentido. Cheguei aqui, vamos lá pra... Mostrar pra vocês aqui. Tem um aqui que tem minigame, só que como tá ainda... Não tá pronto, ó. Vamos pro... Pro plankto primeiro. Aqui tem o... O cardápio. Deixa eu ver. Aqui tem a foto de um cachorro. E aqui tem um negócio pra jogar as coisas. Jogar o hambúrguer aqui dentro. Olha aí. Você só joga os negócios pra destruir, tá ligado? Ali, ó. Tá, não sei o que tá escrito ali. Mano, como que a Sandy consegue comer? Não entendi isso aqui, não. Ó, o chapéuzinho dela fica legal, pelo menos, ó. Ó onde fica lá em cima, lá, ó. Fica doideira, ó. Se liga. Vamos lá, ó. Seu sirigueijo. Aqui só tem um negócio pra você destruir os hambúrgueres e ir aqui na frente, ó. Vai ter como ir pra cidade ainda, mano. As pessoas bugadas aqui. Vamos entrar aqui no sirigueijo. Ó, tem como falar com esse cara aqui. E o cara tá bravo comigo. Ó o sirigueijo aqui. Mano, o cara tá aqui, Todd. É um cara que tá aí, ó. Não é o sirigueijo, não. Senta aqui, tá do lado. Não vai ser demitido. Calma, deixa eu virar o Patrick. Vira o Bob Esponja agora. Agora senta aí. Cara, é muito legal isso aqui, mano. Deixa eu comer o hambúrguer também. Tô aqui mesmo. Ó, esse cara trocou, que sacanagem. Vambora, Todd. Fica pra cá. Deixa eu ver. Isso aqui é um minigame, galera. Tá vendo? Só que não tá pronto ainda. Né? Se você clicar, você vai bugar. E aqui é uma... Olha. Nossa, olha o tamanho. Oxe, tá um barulho de Natal aqui. Que doideira é essa? Aqui dá pra subir, mas não dá pra passar pra lá. Aqui é o hambúrguer onde fica, ó, galera. Eu tô com frio. Olha que doideira, meu personagem. Aonde você pegou esse sorvete aí, ladrão? Ah, tem que eu pegar sorvete. Deixa eu ir lá fora. Vou tomar lá fora, pô. Tomar aí no frio. Mano, olha que da hora os caras fizeram. Cada coisinha diferente no jogo, cara, fica muito da hora, tá ligado? Tem como pegar... Ah. Tem como clicar nos... Nos... Cacete mostarda. Deixa eu ver. Oxe, tem banheiro aqui, mano. Só não tem como entrar no banheiro. Como que você pegou bandeja? Pô, no cara tá com bandeja aqui, mano. Onde o cara pegou a bandeja? Ih, o Todd moscou aí e bugou o jogo dele. Nunca pegar um sorvete de creme. Dá pra pegar os três sorvetes? Você bugou, né, Todd? Certeza que você bugou. Você apertou na mesinha aqui? Galera, não aperte aqui no fogão. Ele não tá pronto, hein, tá ligado? Mano, tem 17 contas aqui em cima. Dá pra pegar esse dinheiro? Não dá pra só aumentar o dinheiro. O cara pegou uma bandeja, mano. Isso, eu queria saber onde ele achou. Olha o outro com bandeja. Aqui, a bandeja. Não, eu peguei um hambúrguer. Não consegui pegar a bandeja. Ó, tem um negócio aqui. Entrei de novo aí, Todd. Ele vem pra cá direto. É, não sei onde que tá. Deixa eu sair aqui. Tô aqui na frente, Todd. Ah, você tá aqui. Bora aqui, ó. Vamos pra lá, ó. Vamos pra cidade pra ver como que é. Acho que isso aqui, galera, ele vai ampliar muito a parte do mapa, tá ligado? É que é gigantesco, ó. Ó, tem busão aqui. Pega o busão. Bora pegar o busão. Mano, não é que funcionou? Dá pra pegar o busão. Oxi. Calma aí. Ó, se eu sento aqui no busão, ele tá andando, ó. Cara, que doideira. Aí, se eu sair, ele para. Você tá vendo o busão andando? Eu sentar aqui, Todd? Ou não aparece pra você? Olha que doideira. Eu falei, vou pegar o busão só de brincadeira. Ele tá funcionando no busão mesmo, galera. Olha que loucura. Ah, tem um carro aqui, mano. Ah, dá pra... Nossa, dá pra andar de barquinho. Senta aí, Sende, Todd. Senta aí. Calma aí. Que é piloto de fuga. Calma aí. Oxi, oxi, oxi. É, mas aí o carrinho faz drift, né? Aí não tem como controlar uma bexiga dessa. Olha o outro carrinho. Pega o carrinho, Todd. Pega o carrinho pra você. Tenta pilotar esse barco pra você ver. O carrinho fazendo drift. Ô, ladrão. Para de bater em mim aqui, pô. Chama o mesmo advogado pra você. É grande a cidade ainda, mas não dá muito pra controlar esse barco aqui, não. Ó, tem mais pra lá ainda, mano. Pera aí, tem mais pra lá, Todd. Vamos pra lá. Tem mais ainda. Aqui é só uma cidade normal. Tem como entrar nas coisas? Acho que não, né? Deixa eu ver. Será que tem algum lugar pra entrar aqui na cidade? Ali é o início. Ah, não. As casinhas acho que é tudo igual. Não dá pra entrar em lugar nenhum, não. Vamos lá pra lá mesmo. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. É, não dá. Não é um lugar muito conhecido dessa parte aqui, não. Mas tem mais pra lá ainda. Vamos lá. Nossa, eu pensei que eu tinha voltado pra cidade, mano. Vamos lá. Pra lá não tem mais nada agora, galera. Aqui é a última parte. Ah, isso aqui que não tá pronto, mano. Que sacanagem. Qual que é o nome dessa área aqui, Todd? Você quer assistir Bob Esponja? Eu já vi isso aqui já, mano. Eu vi isso aqui no filme, eu acho. Burg's Market. É tipo o supermercado deles? Você fala e sai andando. Não vejo o bocó. Não, eu sei, mas... Qual que é o nome em português disso aqui? É a única parte que não tá pronta ainda, galera. Mas olha que legal. É, isso aqui quando atualizar eu trago pra vocês vídeos aqui dentro. O que tem ali dentro, né? Eu vi isso aqui no filme, eu acho, mano. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês. É um jogo novo, tá ligado? Novo, entre aspas, aqui no canal é novo. E é novo também, não é comparado aos vídeos que eu trago pra vocês. Mas eu achei bem legal e interessante. Ô, como que você tá dançando, ladrão? Como que você tá dançando nessa bexiga? É edense? Como que é barra edense? O meu mais relaxadão, olha isso. Cada um tem uma... Ó, galera, fizeram até isso, mano. Cada um tem uma dancinha diferente, ó. O mais louco deve ser da Sandy, mano. Deixa eu ver da Sandy. Dense. A cowboy, ó. Se liga. Cara, nela devia ter adicionado um chapéuzinho de cowboy, mano. Mas isso aqui, galera, vai ter muito skin, tá ligado? Vai ter muita roupinha naquela parte de cima. Vai ficar legal pra caramba. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Curtir, checar e like. Compartilhar aqui no meu canal. Ó o dolo do molusco. Que da hora. Valeu, galera. Valeu, galera.